É a minha vez de falar. O tema é medidas que, a curto prazo, possam reduzir a criminalidade. A vida em coletividade só pode existir se zerarmos pela preservação da própria coletividade. A preservação se dá pela proibição de comportamentos criminosos. As proibições, no entanto, precisam ser efetivamente cumpridas. Proibições fracas ou descumpridas é como se não existissem. Em nosso país, temos muitas regras boas, mas que são acompanhadas de redutores de eficiência. Exemplo clássico é a redução do tamanho das penas por bom comportamento. É inaceitável premiar um condenado por bom comportamento na prisão. Também, uma outra alteração é indispensável. A legislação penal não pode ser de competência federal. Somos uma federação e cada Estado deve ser livre para estabelecer seus próprios regramentos penais. Também porque as leis devem ser feitas por quem está próximo das comunidades que devem cumpri-las. Brasília está longe do Brasil todo. Esses consertos poderão, a curto prazo, resultar em redução da criminalidade. Até a próxima!